Nós vamos dar início a mais uma reunião do Glaucoma Zoom. Então, os microfones agora estão todos desligados. Para os que estão assistindo a aula pelo celular, muito cuidado para não riscar a tela. O Glaucoma Zoom é uma iniciativa do Serviço de Glaucoma do Centro Oftalmológico de Minas Gerais, do Hospital São Geral, do FMG, do Instituto de Olho e Ciências Médicas. A gente tem o prazer de receber vocês aqui hoje. Vou avisar vocês que a gente tem o nosso canal no YouTube. A aula está sendo transmitida ao vivo. Vocês podem se inscrever no canal para receber as novidades. E nós vamos passar agora um vídeo do nosso patrocinador. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom, pessoal, boa noite. Hoje eu tenho a grata satisfação de apresentar o doutor Ricardo Yu Diab, que é doutor em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da Unicamp e é o chefe do setor de glaucoma do HOB. O Ricardo vai falar sobre o impacto do glaucoma na qualidade de vida, que foi um tema que realmente foi o tema da tese de doutorado dele e alguns artigos realmente saíram do nosso trabalho lá em San Diego. A gente realmente foi contemporâneo lá em San Diego e durante alguns meses a gente passou juntos lá e criou uma amizade e fizemos esses trabalhos. e ele vai ter a oportunidade aqui de apresentar esses trabalhos aqui no Glaucoma Zoom. Ricardo, uma satisfação tremenda estar te apresentando aqui. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo e vamos relembrar aí um pouquinho do que a gente fez lá em San Diego. A tela é toda sua agora. Obrigado, Alberto. Queria agradecer o convite aí. Eu acho essa iniciativa de vocês, de BH, muito boa. Apesar dessa pandemia que a gente está vivendo, iniciativas boas surgiram, né? E vocês estão sendo pioneiros aí. Então, parabéns aí pela organização. Eu sei que isso dá um trabalhão organizar isso. E eu vou estar falando desse tema de qualidade de vida, que foi a linha de pesquisa que a gente... O áudio está legal, Alberto? Dá para escutar, né? Está ótimo, Ricardo. É a linha de pesquisa que a gente seguiu lá. Eu, o Alberto e a Carolina Grastelli com o Felipe Medeiros em San Diego. Então, muito do que eu vou falar aqui é fruto do que a gente viveu naquele um ano e pouquinho de fellow, tá? O conceito de qualidade de vida, ele é muito amplo, né? Então, eu coloquei aqui a definição do que a Organização Mundial de Saúde define como qualidade de vida. Vocês podem ver que não é só ausência de doença, né? A qualidade de vida engloba uma questão aí mental e social, né? E aqui eu coloquei só para tentar ilustrar alguns componentes que formam a qualidade de vida, né? Não é só simplesmente a saúde, mas tem a questão do trabalho da pessoa, o seu bem-estar financeiro, o pertencimento, a segurança pessoal, o ambiente em que ele está inserido, o seu bem-estar emocional e as suas relações sociais. E a gente percebe que quando o paciente tem algum grau de comprometimento da visão, quase todos esses componentes que formam a qualidade de vida, eles podem ser afetados, né? Então, esse estudo entre glaucoma e qualidade de vida, ele é muito importante. Quando a gente coloca aquela definição da Organização Mundial de Saúde, vocês podem ver que é um tema muito vago, às vezes amplo, né? Agora, as métricas e os instrumentos de qualidade de vida, eles são muito mais palpáveis do que a gente imagina. Então, eu coloquei aqui só alguns itens, né? Então, eu coloquei, por exemplo, estudos de custo e efetividade, eles usam um questionário de qualidade de vida. Consequentemente, a qualidade de vida, ela vira um objetivo primário, né? Um outcome primário em alguns ensaios clínicos. E mais recentemente, tem essa questão da medicina baseada em valor, né? E eu separei um slide para falar de cada coisa. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe um artigo do Paleta Guedes, né? Em que ele usou essas métricas de custo e efetividade em pacientes com glaucoma. E por que isso é interessante, né? A gente consegue, então, comparar, por exemplo, um tratamento A versus um tratamento B. E aqui a gente consegue ver quantos anos de visão, seria anos de vida, mas na oftalmologia a gente fala anos de visão, o paciente ganha, e o preço do custo. Então, se o tratamento, ele apresenta uma, se ele, a questão do custo e efetividade, qual seria a melhor? O A ou o B? Por que que isso é importante, né? Isso é importante tanto em relação à saúde pública, né? Por exemplo, o governo tem que oferecer um tipo de tratamento que seja sustentável e viável, e ao mesmo tempo eficaz, e até para a saúde privada. Por exemplo, o FDA tem que liberar uma droga, um dispositivo que seja eficaz. Então, isso é importante para os dois tipos de medicina. E um exemplo um pouco mais real, aqui é o Abstract, né? Como o do Light Trial, que é um estudo muito importante, publicado no Lancet, que comparou, então, o SLT com colírios. E vocês podem ver que assinalado, está como primary outcome, o outcome principal, uma métrica de qualidade de vida, né? Que é o EQ5D, e através disso você consegue fazer estudos de qualidade de vida. Isso aqui foi tirado do site do FDA, né? Então, existem diversos estudos mostrando um aumento de proposals, que seriam propostas de algumas empresas para liberar medicamentos ou devices, dispositivos, que incluem métricas de qualidade de vida. Isso tem aumentado de ano a ano, porque o FDA também quer saber qual é o impacto disso, de determinada ação na qualidade de vida do paciente. E, mais recentemente, essa questão de medicina baseada em valor, ela entrou em questão, né? E isso afeta a gente diretamente, nós médicos, né? De que maneira, né? Então, tradicionalmente, a gente é pago por aquilo que a gente produz, que é o tradicional fee-for-service, né? Então, por exemplo, você faz uma cirurgia ou você é remunerado pela cirurgia? Você pede um exame, você pode ser remunerado pelo exame? E assim vai, né? Muitas vezes, essa prática da medicina, ela se torna insustentável, né? A corda sempre acaba pendendo para um dos lados, seja para o lado do médico, seja para o lado do paciente, seja para o lado da operadora. Depois entrou o que eles chamam de pacote, o bundle payment, né? Que seria o pagamento pacotizado, e isso é muito difícil de definir, se colocar um valor fixo para uma estratégia de saúde. E aí entrou o conceito de fee-for-value, que é a medicina baseada em valor, né? Isso aqui, value-based healthcare, que é até uma matéria que tem lá na Harvard, né? O que é isso? Isso aqui é você tentar juntar métricas, métricas objetivas, métricas subjetivas, e aí você consegue, então, falar se aquilo foi eficaz ou não, e você remunera o teu prestador de acordo com isso. Bom, diversos estudos já mostraram, então, essa correlação, né? Entre glaucoma e qualidade de vida. Existem dois jeitos de você mensurar a qualidade de vida. Se vocês forem pegar os papers na literatura, existe um jeito que a gente chama de patient-centered outcome measure, que é um jeito mais objetivo da gente medir, e um jeito que a gente conhece mais, que é o patient-reported outcome measures, que é feito através de questionários, e é uma métrica um pouco mais subjetiva, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos só para, então, mostrar como é feita essa avaliação objetiva da qualidade de vida, né? Então, a gente pode, por exemplo, estudar a capacidade do paciente em dirigir um carro, né? Como que você vai fazer isso? Você vai colocar ele para dirigir um carro? Não, obviamente que não, né? Então, existem simuladores de direção veicular. Esse simulador de direção veicular é o que a gente tinha lá em San Diego, que o Felipe tinha acabado de comprar. E isso aqui é bem realista, né? Então, isso aqui eu não lembro se era um Ford ou se era uma GM, mas é um carro mesmo, né? Então, aqui no retrovisor tem mini LCDs, você consegue ver a parte de trás do carro. E aqui, nessa tela, você consegue projetar diversos cenários. Uma cidade, um campo, com sol, com chuva, pedestres caminhando, ciclistas. E nessa aula, eu costumava colocar um vídeo do Dr. Cronenberg dirigindo, aquele atropelão ciclista. Mas eu tirei isso porque estava perdendo a graça já. Mas, assim, é bem realista e isso é muito bacana. Então, a Carolina e o Alberto têm vários estudos mostrando que pacientes com glaucoma têm uma pior performance para dirigir. E, consequentemente, eles têm um risco aumentado para se envolver em acidentes automobilísticos. Um outro exemplo de um estudo objetivo de qualidade de vida é a gente avaliar o equilíbrio postural do paciente. Então, isso aqui é uma foto do artigo do Alberto em que a gente usa essa plataforma de força, que é essa aqui que está no pé do paciente. E isso aqui é muito usado pelo pessoal da fisioterapia e da ortopedia. Qualquer micromovimento que o paciente faz aqui a plataforma de força detecta. A gente induziu movimentos através de um óculos de realidade virtual, tanto para anteroposterior quanto lateromedial. E a gente teve a resposta de que pacientes com glaucoma têm uma resposta pior ao estímulo. Ou seja, eles têm um equilíbrio postural ruim. E isso a gente conseguiu associar com o número de quedas que o paciente teve no ano anterior. Então, pacientes com glaucoma apresentam, sim, um pior equilíbrio postural e maior risco de quedas. Isso é fundamental, né? A gente tem que lembrar que a maioria dos nossos pacientes com glaucoma eles são idosos. E o idoso por si só, por déficit cognitivo e sarcopenia da idade, ele vai ter um risco maior de quedas. E isso tem uma alta morbidade. Então, a gente tem que lembrar disso também. Lembrar dessa questão do equilíbrio postural. O pessoal lá de Londres, o Dated Crab, tem bastante estudos com eye tracking. Então, aqui só para mostrar um estudo que avaliou o reconhecimento facial através do eye tracking, que é uma câmera que filma os movimentos sacádicos do olho, mostrando que pacientes com glaucoma têm um atraso para fazer reconhecimento facial. Isso é uma coisa que é bem realística no dia a dia. Isso afeta diretamente a qualidade de vida do paciente. Então, aqui é só para mostrar alguns estudos do que eu falei, do que é o Patient-Centered Outcome Measure, que é um método objetivo de você avaliar a qualidade de vida. Bom, qual que é a desvantagem disso aí? Quando a gente faz esse tipo de estudo, a gente está estudando só uma habilidade. Seria só um task, só uma performance do paciente. A gente dificilmente consegue estudar mais de uma habilidade. Existe o custo do equipamento, que ele é muito alto, geralmente. E a gente não tem a percepção do paciente, que seria o impacto real que isso tem na vida do paciente. Então, a gente perde um pouquinho quando a gente usa esse tipo de método. Em relação aos métodos subjetivos, a gente tem a percepção do paciente e o método subjetivo geralmente é feito através de questionários. Então, aqui eu coloquei o exemplo de vários questionários. Aqui o SF36, o VFQ25, o GQL15 e o ADVS, que é lá do pessoal do Wills, do George Space. Eu assinalei aqui o VFQ25, porque o VFQ25 é mais utilizado não só para doença de glaucoma. O VFQ25 é o questionário mais utilizado em toda a oftalmologia. O VFQ25 é uma versão resumida. Originalmente, ele tinha 51 questões. Ele foi resumido e mantém a sua performance, mesmo com 25 questões. E essas 25 questões, elas são bem amplas. Então, elas englobam 12 diferentes subescalas, que envolvem a qualidade de vida relacionada à função visual. A pontuação desse questionário, ele vai de 0 a 100, mas cada questãozinha, que geralmente é de 1 a 5, ela é dividida no que eles chamam de escala do tipo Likert, que seria tipo 0, 25, 50, 75 e 100. Um dos primeiros estudos que utilizou esse questionário foi um estudo lá da Unicamp, que avaliou a qualidade de vida em pacientes com catarata. Essa é uma publicação do arquivo de 2002. Qual que é a limitação de qualquer questionário que a gente vai usar para estudar algum traço, que às vezes é um traço que a gente chama de traço latente? Parece muito complicado a gente usar um questionário para avaliar a qualidade de vida. Então, existe muita crítica em relação, por exemplo, à subjetividade interindividual. Então, a gente acaba não levando em consideração a habilidade do indivíduo e a dificuldade do item. Então, isso aqui tem a ver, por exemplo, assim. Vamos supor que você tem um paciente muito otimista e um paciente muito pessimista. E você faz uma pergunta lá do VFQ25, que está perguntando da função visual dele. Essa parte emocional do paciente, de como ele encara a vida, às vezes pode, sim, afetar em como ele vai responder a pergunta. O paciente mais pessimista, com certeza, ele vai ter respostas mais negativas do que um paciente mais otimista. Então, existe, sim, uma subjetividade interindividual. E isso é importante a gente saber na hora que está aplicando o questionário. O VFQ25 presume que o intervalo entre os itens, eles são iguais e não necessariamente isso é verdadeiro. Isso que eu falei, por exemplo, de 1, 2, 3, 4, 5, de 0, 25, 50 e 100. Isso é arbitrário, não necessariamente isso é uma verdade. Entre as perguntas, ele estima que as perguntas têm a mesma dificuldade. E o VFQ25 não dá um peso maior entre os itens. Todos são os mesmos, têm os mesmos pesos. Então, ele está presumindo que a dificuldade entre os itens é a mesma. E isso não é verdade, por exemplo, tem uma questão que pergunta sobre direção veicular à noite e direção veicular durante o dia. A gente sabe que dirigir à noite geralmente é mais difícil. E tem a questão da multidimensionalidade, que é quando o questionário não está medindo exatamente o que ele foi proposto para medir. Então, aqui no caso, o VFQ25 foi proposto e desenvolvido para medir qualidade de vida relacionada à função visual. E tem uma série de estudos que mostrou que ele mede um componente socioemocional junto. Como que a gente pode tentar minimizar esses erros? Existem, sim, métodos. Antigamente, o pessoal usava análise fatorial e, hoje em dia, usa mais essa análise de Rache, que é um modelo matemático criado por George Rache, já tem bastante tempo, baseado nessa teoria de respostas ao item, que nada mais é do que um jeito matemático de você encontrar uma coerência nas respostas. Eu cortei alguns slides nessa aula, mas eu costumo dar o exemplo do Enem. Para quem não sabe, o Enem usa essa teoria de respostas ao item na correção das respostas dos alunos, para evitar o chute. Então, o aluno que tiver as respostas mais coerentes, isso quer dizer, se ele acertar proporcionalmente as mais fáceis, depois as menos, as moderadas, e menos ainda as mais difíceis, esse paciente é o que vai ter maior nota, em comparação com o paciente que chutar e acertar o número igual. Então, ele leva em consideração a coerência das respostas. E hoje, isso é padrão ouro para fazer validação psicométrica, que isso chama psicometria, para os questionários. A gente fez isso lá na Unicamp, a gente investigou isso em pacientes com catarata, glaucoma e DMRI. Então, a gente aplicou o VFQ25 e sobre os resultados do VFQ25, a gente aplicou análise de RASH. Então, aqui só para mostrar rapidamente que a gente encontrou como estudos prévios, alguns estudos americanos e alguns estudos europeus encontraram, existe sim uma divisão entre função visual e a parte socioemocional. Isso dentro do questionário, ou seja, o questionário VFQ25 não é unidimensional, ele não está medindo só função visual. Ele tem sim um componente socioemocional junto. Não é uma regra a gente sempre usar análise de RASH para a gente analisar esses dados de VFQ25, mas hoje tem se configurado como um padrão mouro. Então, sempre que tiver algum estudo que tem questionário de qualidade de vida, os revisores dos artigos, eles têm exigido que tenha uma aplicação de psicometria para você filtrar justamente essa questão que eu falei, a da subjetividade interindividual. Senão acaba que os seus resultados, eles podem ser um pouquinho contestados. Então, aqui é só para mostrar que apesar das limitações, aqui eu coloquei o VFQ25, mas poderia ser qualquer questionário de qualidade de vida, é possível sim utilizar esses dados questionários, que aparentemente é um dado subjetivo, para a gente estudar a qualidade de vida de uma maneira mais objetiva. Ou seja, a gente consegue aplicar a ciência, modelos matemáticos, para transformar uma métrica subjetiva ou para uma métrica um pouco mais objetiva. Bom, falei de uma parte um pouco mais teórica, um pouco mais chata, né? Como que a gente consegue usar esse conceito de qualidade de vida no glaucoma? Então, coloquei só um exemplo aqui, esse paciente não existe, é um paciente criado, um senhor de 70 anos, vem acompanhando por suspeita de glaucoma, a qualidade visual boa, pressão boa, ângulo aberto, a retinografia aqui, mostrando o disco óptico do paciente, uma escavação aumentada, campo visual 24,2 do HFA normal, e a gente observa, então, aqui, no OCT espectralis, uma perda da camada de fibras nervosas, então o paciente teve aqui uma conversão entre suspeita de glaucoma, para o que a gente define hoje como um glaucoma pré-perimétrico, então campo visual normal, e o paciente já tem uma perda de fibras no OCT. Algumas questões que podem surgir quando a gente está à frente a esse paciente no consultório, será que o simples diagnóstico do glaucoma pode levar a uma piora na qualidade de vida do paciente? É uma questão. E será que o glaucoma pode afetar a qualidade de vida em pacientes com glaucoma pré-perimétrico? Então, são algumas questões que podem surgir. Eu trouxe aqui um estudo do Los Angeles Latino Eye Study, que é um estudo populacional. É um estudo bem grande. Podem ver aqui 2.821 pacientes em glaucoma e 213 pacientes com glaucoma. O interessante desse estudo é que os questionários de qualidade de vida foram aplicados antes do diagnóstico do glaucoma. Ou seja, 75% dos pacientes entraram no protocolo do Los Angeles Latino Eye Study sem saber que tinha uma doença. Ou seja, foram diagnosticados durante o trial. E o estudo mostrou que mesmo assim já tinha uma diferença significativa nas subescalas do VFQ25. Ou seja, já existia uma diferença em quase todas aquelas 12 subescalas do questionário de qualidade de vida. E qual que era o MD desses pacientes? Então, o MD no melhor olho do paciente com glaucoma, a média do MD era de 4.3 decibéis no melhor olho e 8.7 decibéis no pior olho. E um outro estudo aqui que é muito interessante é o estudo que o Fábio Daga fez que avaliou justamente a questão do glaucoma pré-perimétrico. Pacientes que não tinham lesão no campo visual. Então, eles aplicaram no VFQ25 e vocês podem ver pelo gráfico que o grupo controle apresenta quase a mesma média aqui de score de qualidade de vida do grupo pré-perimétrico. Em comparação com o grupo glaucoma, existe uma queda. Então, vocês podem ver aqui que é muito parecido a média do score do grupo pré-perimétrico com o grupo controle. Isso reforça duas coisas. A importância do diagnóstico precoce. A gente não deixar o paciente desenvolver o defeito perimétrico. É importante. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter um equilíbrio para a gente também não piorar a qualidade de vida do paciente nessa fase. Porque se a gente também for muito agressivo no tratamento, a gente pode sim causar uma piora de qualidade de vida simplesmente por colocar colírios e alguns desses pacientes desenvolverem efeitos colaterais com a medicação. Lembrar que nessa fase o paciente aparentemente não tem perda de qualidade de vida. Então, existe sim queda na qualidade de vida de pacientes com glaucoma, mesmo antes do paciente saber do diagnóstico. Ou seja, o simples diagnóstico do glaucoma parece não afetar diretamente a qualidade de vida. Eu não estou falando aqui de medo de cegueira, estigma da doença, que é outra coisa. Eu estou falando aqui mais especificamente de métricas que medem se a doença está afetando a vida do paciente ou não. E o glaucoma pré-perimétrico não causa a redução dos escores de qualidade de vida. Bom, indo para a parte do tratamento. Como que o tratamento pode afetar a qualidade de vida do paciente? Aqui é só uma imagem mostrando os colírios. aqui é um estudo feito pelo Vital muito interessante, uma amostra no Brasil com 158 pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto ou hipertensão ocular usando pelo menos uma droga. Os pacientes fizeram aquele questionário do OSDI que avalia sintomas de superfície ocular. E vocês podem ver que a maioria dos pacientes apresentam algum grau de distúrbio de superfície ocular. Lembrar que isso não é causado unicamente pelos colírios, mas a gente geralmente trata de pacientes mais idosos e vários desses pacientes podem apresentar disfunção de glândula de meibômio e olho seco secundário. E isso, somado em alguns pacientes ao uso de medicação, pode sim levar a uma piora na qualidade de vida. E por que que isso é importante? Esse estudo aqui publicado no American Journal com pacientes com glaucoma primária de ângulo aberto aplicou o questionário do GQL15, que é um questionário que avalia mais sintomas mesmo do tratamento de glaucoma com OSDI, e mostrou que quanto mais severa é a doença, ou seja, maior o número de colírios que o paciente usa, pior é a qualidade de vida medida pelo GQL15, e pior é também o distúrbio de superfície ocular. E isso é importante porque esse aqui é um estudo feito em Ribeirão Preto, publicado no Arquivos, que mostrou que dentre os fatores de risco para não aderência, a gente tem que atentar os efeitos colaterais das medicações, então a gente tem que estar atento se a medicação está causando uma queda de qualidade de vida do paciente, porque isso vai afetar diretamente na adesão do paciente, e um paciente que não vai aderir ao tratamento, às vezes é um paciente que a gente pode estar, é um paciente que pode estar sobre risco de progressão da doença. Qual que seria uma alternativa para alguns pacientes? Essa aqui é uma revisão sistemática de oito diferentes clinical trials comparando o SLT com o uso de colírios, não houve diferença em relação à pressão intraocular, o SLT é um procedimento seguro, tem baixo índice de complicações e poderia, em alguns casos, sim, ser indicado como primeira escolha de tratamento. então aqui é só para a gente lembrar às vezes do SLT também. E quando o paciente desenvolve um defeito perimétrico? Então, nos slides anteriores eu mostrei aquele campo normal, e aqui um paciente com um defeito formando um degrau nasal superior, o que a gente pode perguntar é que em fase da doença começa a ocorrer a perda da qualidade de vida. E o Alessandro Jamal publicou um artigo muito interessante no ano passado que fez, tentou responder justamente essa pergunta, qual grau de perda visual está associado com o que os americanos chamam de disability? A gente não tem muito bem uma palavra que consiga traduzir disability no Brasil. a gente usa deficiência, mas quando a gente usa deficiência acaba que a gente cai um pouco naquele conceito do SID, de divisão subnormal, mas não é essa questão que o estudo quis tentar encontrar, é o limiar entre o que começa a afetar a qualidade de vida do paciente e o que não afeta a qualidade de vida do paciente. Esse foi um estudo transversal com 263 pacientes com glaucoma, os pacientes fizeram o VFQ25, o exame do campo visual pelo HFA 24-2 e foi usado aqui um modelo matemático de análise de classe latente para você conseguir discriminar os dois grupos. Então, qual que é a grande questão aqui? Por exemplo, quando a gente usa o VFQ25, o score final do VFQ25 vai de 0 a 100, a gente não sabe exatamente com qual score esse paciente tem o que a gente chama de visual disability, que é aquela visão que já começa a atrapalhar o paciente no seu dia a dia. Será que é quando ele pontua 20 ou 40, 50, 60? A gente não tem essa resposta. Então, a análise de classe latente consegue segregar grupos dentro da tua amostra e aqui ela foi utilizada baseada nas respostas do VFQ25. E aí a gente conseguiu então dividir o grupo com debilidade visual e o grupo sem essa debilidade visual. Baseado nas respostas do VFQ25, que seriam então baseado na percepção do paciente em relação à doença. E aqui vocês podem ver então, já dividido pelos dois grupos, o grupo que não teve a deficiência e o grupo que teve a deficiência, o que foi diferente entre os dois grupos? Os pacientes que tinham deficiência eram um pouco mais velhos, tinham uma qualidade visual pior, e o que chama atenção aqui é a diferença no MD. Então, ele encontrou aqui o MD separado, análise separada do melhor olho de menos 6 no MD no melhor olho, e do pior olho ele chegou a menos 13. Então, ele encontrou essa diferença entre os dois grupos sem usar dados clínicos, ele baseou essa separação dos grupos unicamente na análise do VFQ25. Então, aqui para mostrar, que daria confusão se a gente pegasse esses dois pacientes e para mostrar qual paciente que teria talvez uma debilidade visual. Então, aqui só para mostrar que esse paciente não tem, porque o pior olho dele chega a menos 6, mas o melhor olho dele é menos 2, e aqui o melhor olho dele chega a menos 8, e esse paciente então poderia sim ter um grau de deficiência ou de debilidade visual. E mesmo quando você ajusta os resultados da média do campo visual, ou seja, o MD do melhor olho e o MD do pior olho, para as variáveis de idade, sexo e acuidade visual, existe ainda assim uma diferença entre os dois grupos. Só para mostrar que essa segregação baseada em dados do VFQ25 foi real, mesmo levando em conta a questão da idade, do sexo e da acuidade visual. E qual que é a região do campo visual que poderia apresentar maior impacto na qualidade de vida? Vários estudos já investigaram e vêm investigando essa questão da perda central. Esse é um estudo do grupo japonês publicado em 2012 usando o campo visual Goldman, mostrando que essa região central apresenta os piores índices das subescalas do VFQ25, ou seja, apresentam maior impacto na qualidade de vida. Esse é um outro estudo também de um grupo japonês publicado no Journal of Laucoma. Vocês podem ver que o cluster 6, essa região de agrupamentos do campo visual 6, representada aqui pela região paracentral inferior, apresenta a maior correlação com os índices de qualidade de vida. E a gente fez essa investigação, seja que é um estudo, está ficando antigo já, 2016, mas a gente fez isso de uma maneira longitudinal para comparar se a progressão nessa região estaria associada à periférica ou à central. Então, a gente fez um estudo prospectivo, 236 pacientes com glaucoma num segmento de 4,3 anos. Os pacientes fizeram questionário do VFQ25 pelo menos uma vez por ano e fizeram o exame de campo visual a cada seis meses. Nesse estudo especificamente a gente usou essa somatória dos campos visuais para a gente chegar num campo visual binocular e a partir desse campo visual binocular a gente dividiu esse campo em quatro diferentes regiões, que é a região central inferior, superior, periférica inferior e periférica superior. Então, a gente dividiu esse campo em quatro regiões e a gente comparou cada uma dessas regiões com a progressão do campo visual através do MD e a gente mostrou que dentre essas regiões a maior correlação encontrada entre as quatro diferentes regiões era a região central inferior. Então, é uma região que apresentou maior impacto na qualidade de vida e a gente mostrou isso para o slope, que seria a taxa de progressão, ou seja, quanto mais rápido o paciente progride, maior vai ser o impacto, isso é verdade, mas a gente também mostrou para o baseline, isso quer dizer o quê? Para pacientes que apresentem a mesma velocidade de progressão, quanto pior for o baseline, ou seja, quanto mais grave a doença for no início, mais impacto essa perda ao longo do tempo ela vai apresentar. Então, é importante para os dois lados, tanto para o lado da severidade da doença no começo, tanto para a velocidade de progressão. E a região central inferior mostrou-se como mais importante em comparação com as outras regiões. Então, aqui é só para mostrar no gráfico em tons de cinza que as regiões mais claras são as regiões que apresentaram maiores índices de correlação com os scores de qualidade de vida. Então, aqui, só para mostrar que a região paracentral inferior é, sim, muito importante e é uma região que o paciente pode se queixar bastante se ele começar a perder. Por que isso? A gente usa essa parte da visão inferior às vezes para andar, para fugir de obstáculos durante o ato de caminhar. É uma região que está associada em alguns estudos prévios, já mostrou, com risco de quedas, como eu falei, com a senilidade, a questão da morbidade de quedas é muito relevante e também dificuldade para ler. A gente não usa ler usando o campo superior, a gente usa o campo inferior, geralmente. Então, é por isso que essa parte acaba afetando tanto a qualidade de vida dos pacientes. Bom, a gente falou de tratamento clínico, um pouquinho de tratamento cirúrgico, né? O Ricardo Paleta Guedes tem um estudo muito interessante comparando tratamento clínico versus tratamento cirúrgico. Então, ele pegou 225 pacientes com glaucoma e dividiu em três grupos diferentes. Um grupo que era exclusivamente tratado com colírios, outro que foi submetido à cirurgia, mas não usava colírios, e um grupo que fez cirurgia, mas estava usando colírios. E coletou o VFQ25 três meses após a cirurgia. Por que três meses? Porque nos primeiros meses, o paciente poderia confundir os sintomas ali da cirurgia, aquela desestesia da bolha, alguma coisa assim, com a qualidade de vida relacionada especificamente à sua função visual. Então, o VFQ foi coletado três meses após a cirurgia. E ele mostrou que existe sim uma diferença entre os grupos. O paciente com glaucoma tratado cirurgicamente, que passou por cirurgia, apresenta sim uma pior qualidade de vida. Agora, quando ele fez essa segregação entre graus de glaucoma, ele mostrou que essa diferença é mais significativa no grupo de glaucoma inicial. Então, dá-se a ideia aqui de que, às vezes, o paciente com glaucoma moderado, avançado, ou até terminal, eles podem sim, às vezes, ter se adaptado à doença e aí o impacto que a cirurgia teria nele poderia ser menor. E se a gente comparar antes e depois, antes da cirurgia e depois da cirurgia? Esse estudo aqui publicado no BMC, oftalmology, 103 pacientes submetidos à cirurgia. Aqui ele fez track express, só cirurgia fistulizante. Então, ele fez o VFQ um dia antes da cirurgia e três meses após. E ele mostrou, então, que aparentemente cirurgia de glaucoma isolada não altera a qualidade de vida desde que você não altere a visão do paciente, porque ele encontrou correlação dos escórios de qualidade de vida com a acuidade visual. E quando você combina a cirurgia de glaucoma com a catarata e a acuidade visual do paciente melhora, ele tem sim uma melhora no score de qualidade de vida. Então, isso aqui é um estudo bem interessante mostrando como o tratamento cirúrgico de uma maneira longitudinal pode afetar a qualidade de vida do paciente. Mais recentemente, com os MIGs, eu acho que muita coisa vai mudar. Os MIGs vêm preencher um nicho muito grande que tinha para alguns tipos de glaucoma e algumas fases do glaucoma. Então, atualmente no Brasil poucos disponíveis, mas há Stent, Iject, o GAT, o Carruc, e o laser micropulsado. E isso talvez venha a mudar como a gente aborda o paciente e se a cirurgia é ou não combinada com catarata e isso aqui vai ser bastante interessante no futuro. Como que é a mudança da qualidade de vida? Tem poucos estudos de MIGs e qualidade de vida. Eu trouxe esse estudo aqui apenas. Então, como que a qualidade de vida pode ser comparada entre diferentes tipos de cirurgia? Então, aqui é um grupo pequeno, mas ele comparou o trabechtome. O trabechtome é feito com eletrocautério, é parecido com o Carruc em termos de quanto você consegue ablar do trabeculado. O GAT habla mais e consegue destruir mais a malha trabecular. O trabechtome é limitado, então é parecido com o Carruc, mas ele usa um eletrocautério. Ele cauteriza, então não sangra ou sangra menos. Ele comparou o trabechtome à stentia trec. O VFQ foi coletado seis meses após a cirurgia e ele não mostrou diferença entre as técnicas cirúrgicas. esse estudo não demonstrou diferença entre as técnicas. Aqui é a análise deles comparando a trabeculectomia, o trabechtome e o stent e não teve estatisticamente diferença nos índices do VFQ25. Aqui na discussão do estudo ele chama atenção para a redução significativa do número de colírios em pacientes submetidos a TREC e ele faz essa hipótese de que pacientes usando menos colírios talvez ele venha apresentar menos queixas em relação à superfície ocular e uma melhora da qualidade de vida. Agora a gente tem que lembrar também que cirurgias fistulizantes no geral apresentam um risco maior do paciente evoluir com uma queda de visão por alguma eventual complicação e se o paciente ter quedas de linha de visão ele vai ter sim uma queda na qualidade de vida. Então aqui não seria o ideal comparar um com o outro porque cada paciente vai ter o seu tratamento individualizado. mas aqui é só para mostrar um pouquinho de como que os mix poderiam afetar também essa questão da qualidade de vida. Bom esse aqui são só alguns slides para resumir o que eu falei então para a suspeita de glaucoma e glaucoma pré-perimétrico o simples diagnóstico do glaucoma parece não afetar diretamente a qualidade de vida do paciente o paciente com glaucoma pré-perimétrico parece não apresentar queda nos escores de qualidade de vida lembrar que apesar do questionário ter essa subjetividade interindividual hoje em dia com a análise de Resch a gente consegue sim usar o questionário de uma maneira mais objetiva os resultados do questionário em relação ao glaucoma pré-perimétrico parece que um dano pior ou igual a menos 6 decibéis no melhor olho e o Los Angeles I Latina Study mostrou menos 4.3 no melhor olho já pode ter algum grau de comprometimento de qualidade de vida a gente fala melhor ou pior olho porque o glaucoma é uma doença muito complexa a gente tem a sobreposição do campo visual então a gente sempre tem que tentar focar em um dos olhos e a maioria dos estudos tenta focar no melhor olho então aqui se a gente colocar entre menos 4 e menos 6 esse paciente já pode ter algum risco sim de ter uma queda na qualidade de vida dentre as diferentes regiões a região central inferior apresenta uma maior correlação tanto na severidade inicial da doença quanto na taxa ou seja a velocidade de progressão ou seja essa região ela é mais associada com os scores de qualidade de vida em relação ao tratamento clínico a gente tem que atentar para os efeitos colaterais das drogas se disponível utilizar o laser o tratamento cirúrgico não piora a qualidade de vida desde que você consiga manter a cuidade visual do paciente e apesar da TREC favorecer o menor número de colírios no pós-operatório lembrar que a TREC oferece mais riscos de alguma eventual complicação eu queria agradecer o convite parabenizar vocês de Minas Gerais é incrível como tem gente boa não só de glaucoma mas na oftalmologia geral e eu pego muito paciente aqui em Brasília que tem orgulho de falar que passou no São Geraldo passou no Wilton Rocha e é incrível que os pacientes têm orgulho de dizer isso é como se fosse uma marca e aqui rapidamente para agradecer então a Carolina Gracitelli Alberto Diniz isso aqui é uma foto da nossa época de Labuta com Felipe Medeiros é uma época feliz nosso fellowship em San Diego em que a gente desenvolveu muitas pesquisas bem interessantes e aqui para agradecer foi a defesa de doutorado sobre esse tema a orientação do professor Vital aqui na foto do Dr. Paranhos o Jaiter aí o Tiago Prata estava como suplente então só alguns momentos que essa linha de pesquisa pôde oferecer e eu sou muito grato a isso a gente que agradece sua disponibilidade para falar de um tema que realmente eu acho que não tem ninguém melhor que você que defendeu uma tese de doutorado com vários artigos publicados e a gente pôde colaborar um pouquinho com você lá eu acho que você resumiu muito bem aí no final a questão desses take home messages porque realmente a gente tinha esse pensamento lá em San Diego porque era exatamente isso pô a gente está fazendo isso aqui simulador de direção plataforma de equilíbrio mas e como é que a gente vai depois que a gente vai voltar para o Brasil como é que nós vamos utilizar isso nessa prática clínica então assim eu acho que você traduziu muito bem na questão como pré-perimétrico na questão de ver um 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 estágio de severidade do campo visual que vai o indivíduo vai ter essa ineptidão disability do inglês a questão de tratamento que eu acho que assim os meninos que estão começando eles têm que tentar entender essa questão porque realmente o uso de um colírio pode realmente ter um impacto no paciente e às vezes tentar às vezes segurar ou então indicar talvez uma tabecoplastia seletiva é um conceito talvez que a gente não tem é que a cirurgia realmente ela vai causar uma diminuição da qualidade de vida e você trouxe que realmente quando tem baixa divisão isso chega a ser intuitivo óbvio para a gente mas eu te pergunto o seguinte como é que a gente poderia às vezes trabalhar esse conceito ou então quem quiser ir um pouquinho adiante tentar aplicar isso no consultório na clínica para tentar ver se a gente consegue repletir isso melhor que conselho que você poderia dar para quem interessei nesse tema o que eu poderia aplicar aí na prática que era uma pergunta que a gente se fazia lá em San Diego é eu acho que a gente lembrar dos primórdios da medicina a gente tem que é um clichê de tentar encarar o paciente como um todo se a gente tiver essa visão mais global eu acho que a gente corre menos o risco às vezes de focar só em métricas que são por exemplo pressão se não está progredindo o campo visual ou não eu acho que muitas vezes o paciente ele nem sabe qual que é o MD dele eles não têm esse valor de pressão na cabeça e pra eles não é que não importa eu acho que às vezes acaba passando batido você falou de uma aplicação mais prática tem muito estudo mostrando por exemplo você tem um estudo que mostra a questão de depressão a parte cognitiva atrapalhando o campo visual efeito colateral afeta diretamente a adesão do tratamento e isso confunde demais a paciente está boa mas o paciente está progredindo então eu acho que é um conceito muito amplo e a qualidade de vida acaba pegando quase tudo isso o questionário mais utilizado é o VFT25 eu acho que é o mais utilizado mas o SPAFE tem um questionário bem interessante também que é um pouco mais dinâmico que é o ADVS e o GQL15 ele está mais relacionado especificamente ao glaucoma então ele foi desenvolvido mais especificamente para glaucoma mas é uma seara grande de pesquisa eu acho que é uma área muito interessante a gente estava aqui no hospital o pessoal comprou micro perímetro faz pouco tempo para fazer treinamento em paciente com visão subnormal treinar a visão fixação excêntrica eu estava querendo fazer alguma coisa de velocidade de leitura eu peguei para velocidade de leitura uma ciência tem gente que estuda só velocidade de leitura em glaucoma não é uma coisa tão fácil quando a gente envolve ciência no meio fica bem complexo mas era interessante tem alguns estudos que mostram treinamento com fixação excêntrica melhora a velocidade de leitura então algumas coisas ótimo eu acho que a gente deve focar nos pilares que realmente vão ter um score de maior peso no VFQ que é exatamente você já mencionou leitura mas tem a questão também da questão de direção que a gente explorou demais então assim talvez numa anamnese talvez focar um pouco o paciente o que ele está trazendo de dificuldade para tentar traduzir exatamente aquela questão de qualidade de vida eu vou passar para o para o Emílio que ele quer fazer um comentário uma pergunta obrigado Alberto Ricardo muito boa essa aula parabéns vocês estão me ouvindo que eu estou com um fone diferente hoje dá para ouvir dá para ouvir tá ótimo então foi um tema muito interessante e eu tenho realmente pegando carona no que o Alberto falou é muito difícil você colocar objetividade num tema subjetivo não é muito fácil a gente fazer isso e eu queria inverter um pouco a posição das coisas que você apresentou eu queria o seguinte existe quais são os principais parâmetros Ricardo que você poderia propor até dentro desses questionários principalmente do 25 que você mais comentou quais os parâmetros que a gente poderia incorporar numa anamnese dos nossos pacientes para a gente tentar identificar aqueles pacientes com maior probabilidade de progressão então essa era uma era a minha era a minha pergunta de que maneira que eu posso melhorar a minha anamnese o meu questionamento desses pacientes da mesma forma que se faz muito hoje em psiquiatria para você tentar avaliar aquelas pessoas com tendências de suicídio existem perguntas chaves que você às vezes coloca aquele paciente numa zona de risco maior então é possível a gente ter esse parâmetro mas assim como o Beto falou de uma forma prática não fazendo o questionário inteiro mas ali umas 4 5 perguntinhas talvez alguns parâmetros que a gente possa ficar um pouco mais mais antenado a esses pacientes era isso a minha pergunta é uma pergunta bem interessante e eu mostrei aquela coisa da análise de RASH e quando eu falo da análise eu não quero dizer que o VFQ ele não dá para se usar a maioria dos estudos que existem não usou a análise de RASH para você segregar justamente porque o questionário tem uma parte ali de componente de dependência que é socioemocional que ele é relevante então vários dos estudos que eu coloquei aí na aula ele comparou diferentes subescalas ele conseguiu dividir entre as 12 subescalas e foi comparando especificamente para a tua pergunta Emílio eu acho que uma coisa que os pacientes e já tem alguns estudos mostrando isso se preocupam muito é a questão da direção veicular inclusive o paciente mais idoso quando ele para de dirigir ele costuma ficar mais deprimido você tem uma limitação da sua autonomia a questão de leitura é importante reconhecer as pessoas também o paciente sente muito agora eu não sei te falar exatamente qual questão sabe isoladamente teria um impacto porque quando eles criaram o questionário eles fizeram um score geral para utilizar as 12 subescalas mas eu vou te falar que a questão da direção ela é importante e eu vejo poxa paciente muito avançado às vezes ele pergunta poxa tem que parar de dirigir e tal e eu acho que isso tem uma relevância às vezes até mais do que as outras questões agora uma limitação é que esse estudo por exemplo que a gente fez na Unicamp como era um serviço SUS a maioria dos pacientes não tinha nem carro assim não era nem por não conseguir dirigir os pacientes não tinham carro então acho que depende muito também onde você está mostrando os seus pacientes para aqueles que dirigem eu acho que perder a capacidade de direção veicular é uma coisa importante a questão de leitura eu acho que afeta muito para quem lê e reconhecimento facial acho que é uma coisa muito ruim também tá ótimo obrigado Ricardo é perfeito por isso que eu já comecei a andar de Uber aí eu já não vou ter problema se eu parar de dirigir que eu já parei Fabinho você tem deixa só o Fabinho professor que ele tá Oi Oi Ab beleza Dani bom tudo bem eu desculpa eu peguei só na metade aí vim te dar um abraço e agradecer sua presença só tá eu não tenho nem o que te perguntar acho que você foi bem completo e abordou tudo que a gente queria escutar aqui obrigado viu Ab abração valeu pessoal pessoal parece que tá querendo falar alguma coisa é enquanto pode conexão tá boa hoje professor sem sabotagem ela flui muito bem que isso não 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 tô dizendo quem sabotou deixa pra lá é brincadeira tudo brincadeira eu quero dizer Ricardo excelente palestra sua mostrando quer dizer os diversos métodos para se avaliar a qualidade de vida não é o Emílio ainda falou o seguinte quais as perguntinhas quais as perguntas chave né Emílio para a gente identificar os pacientes mais sensíveis ou mais suscetíveis de impacto de perda visual ou do do ritual de uso de colírios é eu diria se eu pudesse falar e o Emílio sabe disso chama-se conversa anamnese é onde a gente entende o que que o paciente que ele faz o que ele deseja o que ele planeja é é aí que nós vamos desenhar qual o impacto que um determinado tratamento vai acontecer na vida daquele paciente não é eu eu acho que Ricardo excelente palestra porque eu acho que não é fácil mensurar através de quantificar matematicamente através desses programas todos o que que é o feeling e o impacto psicológico de um paciente que tem dois para dizer o mínimo dois impactos primeiro o impacto do diagnóstico quer dizer no horizonte a possibilidade de perder a visão e o segundo é realmente a perda de visão é quando acontece limitações visuais e dificuldades para para se deambular dificuldades para leitura essa coisa toda eu quero contar um fato interessante eu não não me furto de fazer um pequeno mas é real com o Felipe Medeiros ele apresentou um trabalho que provavelmente aquele de dirigir e no trabalho o Ricardo não tinha e eu perguntei é real isso eu não sei qual trabalho vocês fizeram vários trabalhos eu quero que também nesse parênteses que eu sou uma homenagem ao Felipe o imenso trabalho que ele faz de acolhimento dos nossos cérebros que vão lá trabalhar com ele é realmente fenomenal o trabalho que ele tem feito esses anos todos e vocês todos vários de vocês são a prova disso mas o trabalho voltando ao trabalho o trabalho era de dirigibilidade e aquele teste lá não sei qual que era o carro se era Porsche hoje eu não sei se eu não especificou o modelo mas é no grupo no grupo não diferenciava mulher e homem ou masculino e feminino e ele como eu falei isso em público ele falou e eu disse gente isso é politicamente completamente o doutor é inadequado eu falei cara é muito importante com o maior respeito que eu tenho pelas mulheres elas na direção elas não são iguais os homens há controvérsias estou brincando tudo assim Clarice vocês são melhores do que nós em inúmeros itens mas realmente realmente na dirigibilidade vocês vão dizer assim empatam conosco vão dizer assim vão deixar isso mas é isso eu espero realmente foi muito bom viu Ricardo obrigado acho que tudo é treino né professor mas Ricardo falando que tudo é treino Ricardo muito obrigada pela aula eu acho que é um tema super difícil até é difícil mas igual o Fabinho falou até a gente perguntar né porque e tem muito residente tem muito fellow assistindo a gente hoje e é super importante que você falou da correlação com a qualidade de vida com a alteração no campo visual porque muitas vezes a gente tem aquele paciente que é poliqueixoso quanto a qualidade visual a qualidade de vida mas minha visão tá piorando minha qualidade de visão está ruim e é diferente daquela tabela de Snellen que a gente mede aqui na frente com o tubo na frente que dá o 20-20 e 20-25 e que o pessoal continua renovando né a sua carteira de habilitação e que realmente os pacientes são muito queixosos na região central inferior ali onde ele perde a visão ele perde a capacidade direito de escada e como que você conduz assim esses pacientes que é difícil pra gente entender você faz a cuidade visual e ele tá com a cuidade visual de 20-20 mas a qualidade de visão ruim você começa a fazer campo visuais de 3 em 3 meses 4 em 4 meses aumenta a medicação mesmo sem ter aquele indicativo palpável pra nós de evolução da doença pergunta difícil né Ricardo essa fórmula mágica acho que todo mundo queria ter mas eu acho que você clareceu tocou num ponto interessante que é aquela o slide que eu mostrei da subjetividade tá justamente aí né e é incrível por exemplo tem paciente que entra no consultório e é muito tranquilo né assim no sentido de tem paciente que a gente tem dificuldade até pra fazer o óculos né você passa aí melhor esse ou esse não não essa letra aqui tá tem pacientes que são tem uma demanda visual muito grande essa demanda ela é variável né e tem a questão que é essa parte intrínseca do indivíduo que é a questão da não sei se é uma ansiedade ou se é uma questão que é realmente mais individual de como ele encara as coisas né então eu costumo sempre quando eu faço diagnóstico do glaucoma na medida do possível né quando o paciente deixa e dá um pouco mais de liberdade explicar que se ele acompanhar direitinho ele tratar esse porque o o grande problema do diagnóstico quando você tá fazendo o diagnóstico é o estigma da cegueira a gente entra na internet né ver vídeo e tal tem uma tia que ficou cega e tal e às vezes ficou cega pro DMRI mas ele acha que é glaucoma enfim tentar tirar esse estigma da doença né acho que isso é importante pra quem faz essa parte do diagnóstico e ele escutar isso do médico acho que dá um grande alívio né que é a pessoa que ele confia e tal e tem o outro lado também que é o paciente que tá quase perdendo a visão e vários pacientes eu já mandei eu tive que mandar pra procurar ajuda psiquiátrica psicólogos quando eu falo isso já tive paciente que levantou da cadeira e falou mas você tá achando que eu tô louco e tal não sei o que eu falei não tá longe disso e o paciente voltou depois e me agradeceu no consultório falando que tava precisando mesmo e tal eu acho que são caminhos diferentes né às vezes no consultório a gente não consegue tratar tudo eu acho que assim por exemplo esses pacientes que tem muita dificuldade às vezes pra aceitar doença se a gente não pegar uma ajuda porque às vezes o paciente tem um traço ansioso e ele acaba expondo isso às vezes na consulta oftalmológica né e eu não acho que é nosso papel eu acho eu não acho que é nosso papel eu acho que a gente tem que assegurar na parte técnica e deixar o paciente tranquilo em relação ao nosso tratamento e que se ele tratar ele não vai ter medo de cegueira enfim e em relação a esse paciente mais exigente que você falou eu não costumo fazer nada além disso né eu costumo sempre que tem perda de visão central e o paciente queixa que tá perdendo ali né tá 20-20 tá 20-20 menos mas não tá bom e tal campo visual 10-2 é importante eu sempre faço estudo da região macular né mesmo quando eu não vejo nada às vezes no fundo de olho eu às vezes peço uma tomografia pra ver se não tem nada ali na fóvia uma membrana discreta que às vezes esse paciente exigente pode estar tendo uma metamorfopsia e a gente tá confundindo com alguma coisa do glaucoma e eu tento acompanhar mais de perto né agora infelizmente assim e é engraçado tem paciente que tá ali com perda de visão central você tem esse paciente no consultório que pra ele não acontece nada e tem um paciente que só tem uma perda quase no 10-2 o 24-2 só mancha um pouquinho ali e é extremamente queixoso porque é aquele paciente que ele tem uma personalidade né e uma demanda visual muito alta e esse paciente que a gente tem que às vezes tomar um pouco mais de cuidado conversar mais e deixar mais tranquilo e lógico não deixar a doença progredir porque aí tem a questão de como o defeito vai evoluir né às vezes o defeito vai evoluir aumentando aquele defeito central ou pode se por sorte pode aparecer um periférico mas a gente não pode deixar o defeito central aumentar porque às vezes aí se a queixa dele for real ele vai queixar ele vai reclamar mais ainda da qualidade de visão né você sabe que eu procuro ser eu sou uma pessoa muito otimista e eu procuro ser assim pros meus pacientes então quando eu faço um diagnóstico as minhas fellows sabem aí é quase que um mantra assim eu falo olha você tem uma doença tal 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 e isso não é uma sentença de cegueira acho que é minha segunda frase assim pra eles porque eu acho que já ajuda um pouco e os pacientes que estão com uma qualidade de visão muito ruim e já estão com uma perda de campo visual importante eu sempre procuro falar pra eles assim olha eu acho que tá na hora do senhor comprar uma bengala mas não é uma bengala para o senhor é uma bengala pra quando o senhor for atravessar a rua quem estiver correndo ter um cuidado maior com o senhor assim pra não falar que ele tá precisando daquilo mas isso é sempre mal recebido assim pelos pacientes é difícil a pessoa aceitar por isso que essa aula é tão complexa pra nós né essa ciência exata que a gente estuda doutor Feliz tá aí só quer comentar alguma coisa peraí professor que o seu som ainda não ativou acho que eu e o Alberto estão tentando desativar o seu risco mas eu gostaria de parabenizar o Ricardo pela palestra pelo entusiasmo com o tema aparentemente árido de pouca aplicabilidade não é exatamente assim pelo Alberto que colaborou muito nesses estudos e eu queria perguntar ao Ricardo fazer duas colocações a primeira colocação que me chamou a atenção é naquele trabalho que ele mostrou sobre a trabeculectomia avaliação da qualidade de vida pré e pós trabeculectomia que mostrou que não houve nenhuma diferença na percepção dos pacientes eu queria que o Ricardo comentasse aquilo um pouquinho mais eu acho que é uma coisa um pouco mais complexa a gente fica imaginando que um bocado desses pacientes ficaram livres dos colírios por exemplo e que de repente eu esperaria alguma mudança na percepção deles embora a gente saiba que muitos desses pacientes precisam de colírios as ampolas filtrantes não são isentas de complicações às vezes desestesias até alterações na superfície ocular em decorrência da própria presença da ampola filtrante mesmo que o paciente não esteja usando colírios eu acho que é muito complexo analisar isso é preciso saber se esses pacientes eram controlados ou não previamente os critérios de sucesso que foram usados no pós-operatório se era um sucesso qualificado ou não ou seja se tinha um percentual maior ou menor de pacientes usando colírios e outra coisa que me parece também importante é que esses estudos na maioria deles são estudos transversais naquele momento então eu fico pensando e me indagando se não será interessante essas avaliações também a médio e longo prazo porque a percepção do paciente pode mudar depois de um certo tempo com relação às respostas que ele vai dar a esses questionários por exemplo ele recebe notícias que a pressão está melhor controlada ele está sem colírios ou com menos colírios superfície ocular melhorou coisa dessa natureza e a segunda coisa que eu queria perguntar para o Ricardo é se nesse estudo que o Alberto também colaborou que eles analisaram a relação entre o comprometimento da qualidade de vida sobretudo capacidade de leitura e o MCAMP comprometido se há algum estudo que comparou esse comprometimento no MCAMP inferior macular unilateral e bilateral fico imaginando também que essa performance deve ser muito diferente nos pacientes que tem esse comprometimento em um olho só nos dois olhos eu queria que o Ricardo comentasse a respeito disso estou feliz obrigado pelos comentários aquele estudo que eu coloquei o que é a minha percepção em cima da discussão que eu li lá o VFQ25 ele não pega muito bem os sintomas então por exemplo em relação aos colírios se ele tivesse aplicado o GQL15 que tem mais a ver com sintomas oculares muito provavelmente teria detectado duas coisas como o senhor falou às vezes algum desconforto de uma bolha desestésica por uma cirurgia que ficou com uma bolha muito grande ou uma melhora porque o paciente diminuiu o colírio melhorou os sintomas de superfície ocular o VFQ25 se eu não me engano uma das únicas questões que aborda especificamente sintoma é dor ocular e assim teoricamente não tem porque o paciente tem que procurar por isso que eu acredito que não tenha muita diferença agora com certeza existe um impacto quando você fala que vai ter que operar um olho eu acho que isso eu me coloco no lugar do paciente e não tem como a gente negar isso e o estudo foi feito também que nem eu falei três meses após para evitar qualquer tipo de sintoma decorrente ao pós-operatório recente em relação ao estudo dessa região central inferior tem um debate muito grande porque como tem a somação binocular os estudos preferem dividir entre melhor ou pior olho melhor ou usar melhor ou pior olho ou nesse estudo que a gente testou avaliou longitudinalmente a perda de campo de visão a gente usou a somação do campo visual binocular então a gente fez a somação porque a gente acredita que o paciente sempre está com os dois olhos abertos às vezes não vai ser o justo a gente usar o MD do melhor ou do pior olho esse estudo especificamente não foi feito com 10-2 então seria uma das limitações que a gente não tinha 10-2 longitudinal para fazer esse segmento a longo prazo e a gente também não investigou a região macular macular também não foi avaliado tem um estudo da Carol que investigou a qualidade de vida e perda de camada de fibras nervosas ao longo do tempo mas não especificamente a região macular que tem estudos também nessa linha mas a gente não chegou a investigar essa parte não professor eu queria Marcos chegou alguma coisa aí eu só vou passar uma pergunta para o Ricardo Ricardo mais uma vez parabéns essa aula sua é bonita e como o pessoal disse o tema é complexo uma pergunta que chegou para a gente aqui para passar para você como que você vê os estudos futuros qual o caminho que eles devem tomar tem muito baseado nos questionários mas você acha que caminha só em cima disso ou vão para os simuladores como é que a percepção você que teve lá e que continua atenta aos estudos da área e trabalhando com isso Ganelo obrigado eu que agradeço o convite é que que eu assim é difícil né falar eu não estou mais lá nos Estados Unidos eles fazem lá uma pesquisa de ponta eu vejo assim esses com essa capacidade que eles têm hoje de analisar Big Data usando Deep Learning técnicas avançadas de inteligência artificial eu acho que cada vez mais a gente vai começar a ter estudo de real world né que é pegar dado sei lá de 5 10 mil pacientes e você conseguir filtrar algumas coisas e você conseguir minimizar justamente essas questões por exemplo que o que o doutor Felício levantou que são alguns vieses né desses estudos né quanto mais dados a gente tiver e você consegue às vezes minimizar os fatores de confusão né eu acredito que esses estudos de qualidade de vida porque a gente já está tendo alguns estudos de inteligência artificial para analisar imagem e tal né campo visual é retinografia com OCT o Jamal publicou agora um estudo interessante com pressão intraocular né um real world pacientes do consultório não é pacientes de estudo clínico é pacientes seguidos em consultório e eu acredito que talvez caminhe para esse lado né de eventualmente a gente chegar e falar três perguntas que tem uma correlação altíssima com qualidade de vida então essas três perguntas talvez são essenciais você fazer na tua anamnese né e isso veio isso veio de um estudo real world com dois mil pacientes de oito centros diferentes enfim eu acho que talvez caminhe um pouco nesse sentido sair um pouco da parte objetiva que agora está muito focado em imagem retinografia OCT campo visual e começar talvez agora para um pouco para um pouco para a parte de percepção do indivíduo porque eu acho que tem um interesse também da que nem eu te falei eu mostrei no começo da aula aquela questão da medicina baseada em valor né eu acho que para oftalmologia é difícil né como você vai remunerar o prestador um glaucoma por exemplo né faz uma trec mas o cara precisa de um agulhamento o ser humano ele não é uma medida exata objetiva não é matemática pura né o corpo humano responde de um jeito diferente então a gente não tem quando a gente por isso que tem muita questão nessa questão essa coisa da medicina baseada em valor né não tem como a gente produzir resultados como por exemplo uma fosse só apenas um mundo corporativo né a gente tem uma variável muito grande que é essa parte do ser humano mas os estudos eu acho que vem caminhando nisso tanto que a Harvard tem um curso só pra isso a United Health que é o maior convênio nos Estados Unidos tá investindo pesado pra fazer uma auditoria dos dados né e talvez com essas métricas eles consigam chegar né isso talvez no futuro possa ter algum impacto eu não concordo nem discordo com essa questão da medicina baseada em valor mas é uma coisa que a gente tem que tá ligado né que isso pode afetar diretamente a nossa prática clínica perfeito eu vou é o pessoal Almero né depois ele reclama né que o pessoal corta aí ele fica falando mal aí da Clarice dirigindo mas como o Ricardo citou o pessoal Cranberg na aula eu vou dar a palavra pra ele pelo menos se defender aí né pessoal porque a gente colocou o senhor na eu parei de colocar no simulador né então o senhor tem que se defender aqui o senhor na verdade é um exímio motorista deixa eu só tem que liberar aí muito obrigado Alberto pela oportunidade eu quero primeiro parabenizar o Ricardo pela pela palestra muito esclarecedora muito importante e eu eu vou fazer poucas considerações não vou me alongar não a primeira é o seguinte é que esse assunto de qualidade de vida nós temos que ficar bem atento porque ele vai ser cada vez mais necessário porque é o que todos nós queremos é qualidade de vida e como as pessoas estão vivendo cada vez mais a longevidade está aumentando então todo mundo quer viver muito mais com boa com excelente qualidade de vida então esse é um assunto espetacular agora então o Ricardo parabéns o Alberto contribuiu muito nesse trabalho também e uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é a seguinte é que eu não vi não vi em nenhum desses trabalhos aí o estudo da sensibilidade ao contraste eu queria que você desse opinião sobre isso porque a sensibilidade ao contraste que no meu ponto de vista precisa ser muito estudado e faz parte da qualidade de vida quer dizer quantos pacientes glaucomatoses se queixam muito de sensibilidade de diminuição da sensibilidade de contraste e aí a gente poderia até fazer pesquisa de sensibilidade ao contraste vamos supor antes depois da cirurgia da trapecletomia com determinadas medicações anti-glaucomatosas quer dizer existem várias linhas de pesquisa e nós temos uma pequena experiência eu tive a oportunidade de orientar uma tese doutorada de um fisioterapeuta o sujeito era da fisioterapia aqui da da UFMG e ele examinou a qualidade de vida estudando com com os parâmetros lá da fisioterapia ele estudou a marcha a mobilidade funcional e o risco de queda infelizmente na época eu não estava muito atento para a sensibilidade ao contraste porque senão eu teria também estudado mas aí ele constatou justamente o que com esses estudando esses parâmetros um estudo transversal ele ele notou que estudando glaucoma inicial e glaucoma moderada esses glaucoma nessas duas fases eles houve uma perda da qualidade de vida desse paciente em relação a esses três itens tanto no glaucoma inicial como no glaucoma moderada em relação ao grupo controle então era isso que eu queria dizer meus comentários são mais para cumprimentar o Ricardo pela palestra maravilhosa muito obrigado professor Kronenberg obrigado pelas palavras eu acho que o senhor tocou um assunto que a Clarice falou que a visão é um negócio muito complexo então a gente usa aquela tabela de Snelling a gente está testando contraste branco no preto e o campo visual que é uma perimetria cromática branco no branco e a gente esquece sim sensibilidade ao contraste por outros métodos mas a visão é muito mais complexa por exemplo as aberrações por exemplo que podem ter de alta ordem enfim e o paciente mesmo 20-20 ele reclama que a visão está ruim o que eu acho desses estudos doutor Kronenberg é que por exemplo hoje para se dar sensibilidade ao contraste algumas pessoas usam o P.L. Robinson o P.L. Robinson com aquela tabelinha e o paciente também vai falando as letrinhas lá e você consegue chegar no que seria uma acessibilidade de boa contraste ou não e a Vector Vision que acho que é uma empresa tem o CVS1000 que projeta ali inclusive eles tem com uma lanterna para simular o glare fotópico e escotópico e você consegue avaliar os arcos ali para ver também o contraste o que eu sei é que quando vai para esse tipo especificamente sensibilidade ao contraste tem uma sobreposição entre os achados muito grande ele não consegue diferenciar muito bem tem uma parte ali que fica ele entra um pouquinho ali e esse pedaço aqui ele confunde um pouco e não é muito utilizado na prática clínica é pouca gente que usa P.L. Robinson no dia a dia e até como métrica de objetiva para o teu paciente então eu acho que por isso que os estudos acabam focando um pouco mais no clássico que seria a acuidade visual e campo visual com essa limitação com certeza o Jamal tem um estudo interessante avaliando sensibilidade ao contraste de pacientes com glaucoma avançado que ele mostrou ali P.L. Robinson poderia ser uma alternativa para pacientes com glaucoma muito avançado mas eu concordo que sim é uma falha desses estudos e existe uma quantidade de informações enorme até a questão de glera e halo de luz eu acho que no glaucoma é pouquíssimo investigado colocar para investigar quase não tem paper sobre isso glera e halo porque é difícil é difícil investigar aqui no hospital a gente estava com um protocolo para tentar investigar isso e a gente foi atrás dessas máquinas e é um pouquinho difícil porque tem muitas variáveis a sensibilidade a fotopsia a fotofobia ela é muito complexa também então mas eu concordo eu acho que esses estudos pecam nisso também tá bom muito obrigado eu acho até o seguinte como esse assunto é tão palpitante que no futuro vejam bem à medida que as pessoas vão envelhecendo mais vão morrendo mais tardiamente a gente tem que pensar até naqueles pacientes glaucomatosos em programas de reabilitação quer dizer como que a gente vai lidar com esses pacientes entendeu quer dizer para melhorar a qualidade de vida deles isso é uma coisa que tem que se pensar também muito obrigado perfeito gente o professor está bem é o que eu falo já está entendeu ele vai ficar com raiva de mim agora você tem vou te dar 10 segundos Clarice pode eu vou eu vou eu vou eu vou estão me ouvindo agora sim eu queria aplaudir o professor Cronenberg porque eu acho que realmente sensibilidade ao contraste talvez seja dentro de tudo assim mas um das habilidades que compromete praticamente todas as atividades do dia a dia na vida na na dos das pessoas não é só dos pacientes vai desde dirigir a noite desde discriminar alguma cenário que é mais menos iluminado então eu acho mas tem um negocinho Alberto eu queria eu posso apresentar dois slides Alberto Alberto ou Clarice Clarice está com raiva de mim então eu não vou pedir para Clarice eu vou eu vou pedir para o Alberto eu nunca estarei com raiva do senhor professor eu posso inserir dois slides que foram aqueles que não 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 fiz na apresentação passada e não vou me delongar prometo pode ser não share screen é isso Clarice é deixa eu só permitir que o senhor faça isso um minuto é tudo eu estou sentindo que tem Bolsonaro na minha vida aqui agora é agora vamos lá share screen é isso isso não aqui não foi é ah está aqui pronto estou ficando bom nisso em Clarice duas vezes vou convidar o senhor para sócio sócio já manda as contas é com certeza está gastando os dez segundos hein professor não espera lá aqui entrou eu não sei entrou não o senhor tem que colocar o share screen e clicar depois na tela que o senhor vai compartilhar conosco pois é foi o que eu fiz viu olha share screen estou cortando agora a nossa parceria pois é não está entrando aqui começa do início meu Deus ó share screen eu clico aí vai aparecer as telas do senhor todas não vai não apareceu aí não apareceu mas o senhor já abriu o seu slide eu tenho que abrir o slide do senhor já está prontinho aí com o share screen vai aparecer aí a tela do senhor aí o senhor só clicar nela ó aí professor sim senhor pois é mas agora o senhor tem que colocar em modo apresentação apareceu ou não não agora isso apareceu o Ricardo é só é só um um apêndicezinho da sua excelente palestra não tem nada a ver de querer mas é são dois slides que eu fui impedido por questões técnicas de apresentar isso sobre é sobre a a importância que é a gente pensar na qualidade de vida do paciente quer a gente inicie o tratamento quer a gente indique cirurgia quer que a gente seja ou pensar no paciente né a gente nos colocarmos um pouco na 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 pele do paciente né e onde a gente aqui no último slide aqui pensar nas expectativas doenças associadas necessidades visuais receios e preconceitos tudo isso deve ser pensado e o último slide que eu acho muitíssimo importante que é isso aí ó vou ler me permitir ler que é fundamental que os médicos alertem para a necessidade do acompanhamento vigoroso né e a indústria farmacêutica os fabricantes de aparelhos e os pesquisadores vinculados tem o legítimo direito ao lucro com a ponderação no entanto exacerbar nos riscos de seguida pelo glaucoma induzir ao tratamento precipitado ou exorbitar na busca paranólica de pressões cada vez mais baixas não trará nenhum benefício para os nossos pacientes é é uma mensagenzinha principalmente para o pessoal mais jovem que de repente né já terminei obrigado como que eu saio que me me tira daqui Clarice por favor é só descompartilhar professor pode deixar obrigado pode deixar obrigado antes de finalizar doutora Mera eu vou fazer um convite para o senhor se eu podia fazer uma aula aqui na nossa plataforma sobre ética no glaucoma eu estou falando sério mesmo dirigir a gente sabe que o senhor não sabe mesmo mas ética no glaucoma a gente podia ter uma aula porque está cada vez mais assim frequente esses tipos de abordagens inseridas em todos os temas que a gente tem falado isso tem que ser eternamente respeitado respeitado e como assim o senhor é um dos mais experientes aqui acho que caberia o que você acha Roberto Clarice não 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 faço não faço convite não faço convite online não está gravado o convite ainda tem ainda tem um nosso convidado aí que depois pode me cobrar qualquer coisa que é o Ricardo não deixa deixa professor amanhã eu já mando a data para o senhor isso aí muito bem eu percebi eu percebi agora Clarice uma informação privilegiada porque eu tenho informantes e dizem que você exime o motorista além de ser exime o motorista eu vou defender aqui eu estava brincando aqui até com as meninas que a Sandy sabe a Sandy cantora Sandy Júnior ela tem um curso em que ela dirige de ré no molhado correndo fungindo de um ladrão qualquer coisa do tipo pode procurar no youtube que o senhor vai achar então depende do treino professor isso é real efeitos especiais não vale sem efeitos especiais mas depois eu vou dar carona para o senhor lá para o morro e aí nós vamos olhar isso direito desculpe mas só para dar um pouquinho de obrigado por falar eu acho que eu fiquei eu não fui apresentar esses slides o senhor ficou devendo não ele vai fazer aula de ética o professor homero ficou devendo esses slides eu estou mudo agora viu gente Clarice corta ele aí o pessoal o pessoal homero ficou o pessoal homero ficou devendo esses dois slides da semana passada e agora que ele passou a internet dele de discada para microfibra então a internet dele melhorou mais então para a gente encerrar eu queria agradecer bastante a presença do Ricardo que abrilhantou o nosso Glaucoma Zoom que é uma realização do serviço de glaucoma do centro oftalmológico de Minas Gerais da oftalmologia UFMG Hospital São Geraldo e do Instituto de Olhos das Ciências Médicas e que agora tem o patrocínio da Oftavision Health da Allergam da Latinopharma e da Glaucus então Ricardo muito obrigado e essa aula está disponibilizada também pelo YouTube gente muito obrigado e boa noite a todos eu que agradeço obrigado obrigado boa noite boa noite obrigado